Tens um nono ano e não sabes o que fazer? Na AEG1 temos tudo para te ajudar a traçar o teu futuro. Se pretendes fazer um curso profissional, podes escolher entre técnico de eletrónica, automação e computadores. Técnico de frio e climatização. Técnico de gestão e programação de sistemas informáticos. Técnico auxiliar de farmácia. Técnico administrativo. Se por outro lado queres um curso geral, podes escolher entre curso de Ciências e Tecnologias. curso de Línguas e Humanidades. curso de Ciências Sociolíticas e Tecnologias. Se ainda assim tens dúvidas, procura-nos. A AEG1 é a tua escola. A AEG1 é a tua escola.